Oh, 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 oh Eu já senti tua falta Já me dei, já me enganei Mas nada adiantou Eu não consigo te esquecer Já chorei, eu já senti tua falta Já me dei, já me enganei Mas nada adiantou Eu não consigo te esquecer Fui feliz quando alimentei esse amor Pensei que o tempo fosse mudar Seu querer Seu querer Sonhei e vivi Fantasias Sofri e chorei Tem sempre um dia Sonhei e vivi Fantasias Sofri e chorei Pensei que um dia Pudesse te ter Pudesse te ter T Culture e bedtime Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na, 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 na Já chorei, eu já senti tua falta Já me dei, já me enganei, mas nada adiantou Eu não consigo te esquecer Já chorei, eu já senti tua falta Já me dei, já me enganei, mas nada adiantou Eu não consigo te esquecer Fui infeliz quando alimentei esse amor Pensei que o tempo fosse mudar seu querer Seu querer Sonhei e vivi fantasia Sofri, chorei Pensei que um dia Sonhei e vivi Fantasia Sofri, chorei Pensei que um dia Pudesse te ver Pudesse te ver PEDE PEDE No convívio tudo ajuda, sendo com você Tenho que fazer valer, não quero sofrer Não posso viver longe de você Eu entendo que a saudade faz crescer o amor Vou sempre lembrar, não vou esquecer você 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 Vou sempre lembrar No convívio tudo ajuda, sendo com você Tenho que fazer valer, não quero sofrer Não posso viver longe de você Eu entendo que a saudade faz crescer o amor Vou sempre lembrar, não vou esquecer você Vou sempre lembrar, não vou esquecer você Eu entendo que a saudade faz crescer o amor Eu entendo que a saudade faz crescer o amor Tenho que fazer valer, não quero sofrer Não posso viver longe de você Eu entendo que a saudade faz crescer o amor Eu entendo que a adolescente faz crescer o amor Eu entendo que a saudade faz crescer o amor Eu entendo que a saudade faz crescer o amor Não vou esquecer você 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 É meu, é meu, é meu amor E tudo que você tem É só meu, só meu, só meu amor Esse sorriso lindo É só meu, só meu, só meu amor E toda essa festa O que ela faz É só meu, só meu amor Esse rapaz É só meu, só meu amor E toda essa amor Não vou esquecer você É só meu, só meu amor É só meu amor É só meu, só meu amor E toda essa festa É só meu, só meu amor E toda essa festa Pousada do Amor Pousada do Amor Linda nudez, filme francês Tudo é tão bom, sumiu meu batom Bailo azul no silêncio das quatro que tudo assistem Vejo as luzes girando ao meu redor Seus braços me envolvem em frenesi Banho exótico em contas de suor Viseiro de cristal meu suvenir Pousada do Amor O sonho de luz Pousada do Amor Encanto e seduz Pousada do Amor O sonho de luz Pousada do Amor Encanto e seduz Pernambia Pernambia Doce papel, lance e privê Fundes e escador Bisco escassez Cozão cinês Pousada do Amor Linda nudez, filme francês Tudo é tão bom, sumiu meu batom Bailo azul no silêncio das quatro que tudo assistem Vejo as luzes girando ao meu redor Seus braços me envolvem em frenesi Banho exótico em contas de suor Cinzeiro de cristal meu suvenir Pousada do Amor O sonho de luz Pousada do Amor Encanto e seduz Pousada do Amor O sonho de luz Pousada do Amor Encanto e seduz Pousada do Amor O sonho de luz Pousada do Amor Encanto e seduz Pousada do Amor E gira pra lá E gira pra cá Descendo e subindo Você vai gostar E gira pra lá E gira pra cá O brega é pai d'égua Em Belém do Pará Quando eu te conheci Quando eu te conheci Você não lançava assim Com brega, pai d'égua Tudo mudou Você arrebenta Você dá o show E gira pra lá E gira pra cá Descendo e subindo Descendo e subindo Você vai gostar E gira pra lá E gira pra cá O brega é pai d'égua Em Belém do Pará Fernanda Junto com a luz Junto com a luzidão É gostosa a emoção Bem agarradinhos Eu e você O brega é cultura Loucura e prazer E gira pra lá E gira pra lá E gira pra cá Descendo e subindo Você vai gostar E gira pra lá E gira pra cá O brega é pai d'égua Em Belém do Pará Junto com a luzidão Junto com a luzidão É gostosa a emoção Bem agarradinhos Eu e você O brega é cultura Loucura e prazer E gira pra lá E gira pra cá Descendo e subindo Você vai gostar E gira pra lá E gira pra cá O brega é pai d'égua Em Belém do Pará Quero te encontrar No brega pai d'égua Eu te conheci No brega pai d'égua Quero te encontrar No brega pai d'égua Eu te conheci No brega pai d'égua E gira pra lá E gira pra cá Descendo e subindo Você vai gostar E gira pra lá E gira pra cá O brega é pai d'égua Em Belém do Pará E gira pra lá E gira pra cá Descendo e subindo Você vai gostar E gira pra lá E gira pra cá O brega é pai d'égua Em Belém do Pará E gira pra lá E gira pra cá É o que 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 é o O amor no coração, é uma grande emoção Dou a vida pra te ver, e tu me mata de prazer Se você não se viver, tudo é a cara de você Vê se para pra me ver, que eu não consigo te esquecer Lelê, 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 lelê Quero ver você mexer, no balanço do prazer Dou a vida por você, e tu me mata de prazer Diz que vai, diz que vai, diz que vai dar É o amor no coração, é uma grande emoção Dou uma vida pra te ver e tu me mata de prazer Sem você não sei viver, tudo é cara de você Vê se para pra me ver, que eu não consigo te esquecer Quero ver você mexer, no balanço do prazer Dou uma vida por você e tu me mata de prazer Diz que vál, cicoologie, cicoividade Diz que vál, cicoologie, cicoidade Diz que vál, cicoisz, cicooire Diz que vál, cico 뛰emat Viz que vai, que vai, que vai dar Lelelele Uh 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 Lelele Uh 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 Lelelele Uh uhb Ba la 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 Bara la 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 No quarto vazio, silêncio total Olhando o meu mundo, confusão geral Deitada sozinha, lembrando os momentos Olhando para o teto Vejo você, amor O sonho encantado, jogado ao vento Devia ter dado certo Porque tudo acabou Pensei o caminho, aprendi a lição Cabeça nas nuas, peço com os pés no chão Lição do amor, lição do amor Na escola ninguém ensinou Lição do amor, lição do amor O mundo foi meu professor Lição do amor, lição do amor Na escola ninguém ensinou Lição do amor, lição do amor O mundo foi meu professor Deitada sozinha, lembrando os momentos Olhando para o teto Lição do amor, lição do amor Na escola ninguém ensinou Lição do amor, lição do amor O mundo foi meu professor Lição do amor, lição do amor Na escola ninguém ensinou Lição do amor, lição do amor 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 Amar Amar Acreditei no amor, vivo no abandono Mas vivo só por te amar E pra começar vou ficar contigo Contigo Vem corresponder o amor Juntos pra vencer Não vamos perder Sei que é o dia de investir no amor Faça, faça isso Um passo pra lá, um passo pra cá E baile Faça, faça isso Um passo pra lá, um passo pra cá E baile Faça, faça isso Um passo pra lá, um passo pra cá E baile Faça, faça isso Um passo pra lá, um passo pra cá E baile Faça, faça isso Um passo pra lá, um passo pra cá E baile Faça isso Fernandes Não faz assim comigo, não Eu sei que não tenho razão Mas jamais na minha vida eu quis fazer você de bobo Eu não quero te perder A minha vida é só você Essa briga só vai dar confusão, é uma coisa boba Eu entendo a dor que você tem Mas eu não joguei charme nenhum pra ninguém Eu não tenho culpa se ele liga O que é que eu faço agora? Diga Eu te peço um beijo e você não Porque tanto ciúme no seu coração Vem me dar um abraço, deixa de brigar O que é que eu faço agora? Diga 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 Mas jamais na minha vida eu quis fazer você de bobo Eu não quero te perder A minha vida é só você Essa briga só vai dar confusão, é uma coisa boba Eu entendo a dor que você tem Mas eu não joguei charme nenhum pra ninguém Eu não tenho culpa se ele liga O que é que eu faço agora? Diga Eu te peço um beijo e você não Porque tanto ciúme no seu coração Vem me dar um abraço, deixa de brigar O que é que eu faço agora? Diga Diga Eu entendo a dor que você tem Mas eu não joguei charme nenhum pra ninguém Eu não tenho culpa se ele liga O que é que eu faço agora? Diga Diga Eu te peço um beijo e você não Porque tanto ciúme no seu coração Vem me dar um abraço, deixa de brigar O que é que eu faço agora? Diga Diga Eu entendo a dor que você tem Mas eu não joguei charme nenhum pra ninguém Eu não tenho culpa se ele liga O que é que eu faço agora? Diga Eu te peço um beijo e você não Me ama, me ama, me ama, me ama e me beija Me beija Quando me amas assim Fico louca de desejo Desejo Me ama, me ama, me ama, me ama e me beija Me beija Quando me amas assim Fico louca de desejo Desejo Rolou aquele olhar Rolou uma paixão Você me fez sonhar Mexendo com meu coração Mas quando pego em minhas mãos Mostro a minha timidez Timidez Sou timida Sou timida Sou timida Mas quer-o-o-o-a-mã Sou tímida, sou tímida, mas quero te amar, mas quero te amar É um câmbio Me ama, me ama, me ama, me ama e me beija, me beija Quando me amas assim, fico louca de desejo, desejo Me ama, me ama, me ama, me ama e me beija, me beija Quando me amas assim, fico louca de desejo, desejo Rolou aquele olhar, rolou uma paixão Você me fez sonhar, mexendo com meu coração Mas quando pego em minhas mãos, mostro a minha timidez Sou tímida, sou tímida, mas quero te amar, mas quero te amar Sou tímida, sou tímida, mas quero te amar, mas quero te amar Sou tímida, sou tímida, mas quero te amar Sou tímida, sou tímida, mas quero te amar Sou tímida, sou tímida, mas quero te amar Você diz que vai roubar meu coração Porque você é um ladrão Ladrão de coração Quando eu te vi tão bonitinho, eu senti uma vontade de te dar o meu carinho Depois que eu ouvi você falar e o povo todo escutar Prefiro ficar sozinha Oh ladrão, ladrão, ladrão de coração Não faz isso comigo não Oh ladrão, ladrão de coração Não faz isso comigo não Oh ladrão, ladrão de coração, não faz isso comigo não Oh ladrão, ladrão de coração, não faz isso comigo não Fernandes, Fernandes Você diz que vai roubar meu coração Porque você é um ladrão, ladrão de coração Porque você é um ladrão, ladrão de coração Quando eu te vi tão bonitinho, eu senti uma vontade de te dar o meu carinho Depois que eu ouvi você falar e o povo todo escutar, prefiro ficar sozinha Oh ladrão, ladrão de coração, não faz isso comigo não Oh ladrão, ladrão de coração, não faz isso comigo não Oh ladrão, ladrão de coração, não faz isso comigo não Oh ladrão, ladrão de coração, não faz isso comigo não Oh ladrão, ladrão de coração, não faz isso comigo não Oh ladrão, ladrão de coração